Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno E vamos para mais um vídeo da vida de Birubiru E o que aconteceu? Eu estava fazendo as DG, né? Aí eu falei, ah, vou testar, né? Aí eu juntei aqui 50 pergaminhos da Cacharrote Falei assim, ah, vou testar uma, não vou pegar nada meio aqui E olha aqui embaixo que eu peguei, aqui ó Você obteve Cacharrote Aí eu usei, você obteve Arma do Brabo Vitorioso Isso mesmo, e tá aqui, Arma do Brabo Agora, o pessoal que tinha pedido aí, vamos lá Fazer Arma do Brabo Vamos evoluir ela Aqui, pá, bonitinho Terminar essa missão aqui é um cu Depois eu termino ela E vamos aqui, cadê? Revolução da Arma do Brabo Pum, pronto Fiz a Arma do Brabo Ó, bonitinha Bonitinha E eu fiquei sabendo que essa semana teve Um evento Que, pra gente fazer a Manopla do Infinito Você vem aqui em Relíquia Bota a Arma do Brabo aqui E você pode fazer a Manopla do Infinito, ok? Porém, eu tenho que ser nível 150 e Imperador Eu não ia poder usar essa aqui também Mas não tem problema Aí o que precisa? Disso aqui De peça de ouro Vamos ver aqui, peça de ouro Peça de quantas? Peça de três? Uma, duas, três Pronto Agora a gente precisa de De pergaminho De pergaminho Isso aí eu tenho Vamos abrir aqui Pergaminho Pergaminho Cadê o pergaminho? Então deve estar aqui Não estou achando essa porcaria não É muita coisa Deus é Pai Pode botar no cofre? Pode Pode ser negociável Então deve estar no cofre mesmo Vamos olhar aqui Não, não, não Aqui, pergaminho Eu tenho até um pouco mais E Ah, tem que estar mais sete Tem isso, né? Desculpa Tem que estar mais sete Não pode Tem que ser com Cadê? Cadê o Magoes? Deve dar para botar esse Magoes? Não dá Tem que botar o outro Magoes Espera aí Vamos aqui Aqui Trocar Magoes Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Feito isso Sete Opa Vamos lá Botar mais sete Ó Tá mais sete Tá mais sete E agora Ó Vou botar aqui de novo Ó O Fragarrache Divino Jurei que estava na bolsa Mas não está Fragarrache Divino E Pimba Pronto Manopla do infinito Vou botar lá mais quinze Alto Usa Uma aqui Uma Duas Ela mesmo Ela mesmo Vamos lá Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Vou botar lá mais quinze Aqui Eu estava realmente Bastante preocupado Se eu ia conseguir pegar Alguma arma dobrada Eu estava Como eu falei no outro vídeo Eu estava Eu ia fazer a semana inteira Tá Passar a semana inteira Fazendo Para ver se eu conseguia pegar A arma dobrada E Na primeira caixinha Eu falei Eu não vou nem gravar Porque eu não vou pegar Cara Eu estava esperando pegar Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Não acredito que eu peguei A arma dobrada E com isso A gente aqui Está nível 150 Tá Agora a gente precisa pegar Nível 150 Imperador Eu já estou regente Porque com o consumo Da semana passada E a consumo dessa semana São trezentas É É Bagulhinho de honra De quinhentos Eu usei Peguei Granduk Agora eu usei de novo E peguei Senescal Ok Então Deixa eu ver Um negócio aqui Vem aqui Vamos pegar aqui Dez Um bom de dez Mesmo assim Ainda vou precisar Ser level 150 Claro Mas vamos lá Tentar pegar o imperador Preciso de quanto? Cento e cinquenta e cinco mil Vamos lá Aí eu viro rei Ela precisa de que? Ser imperador Isso aí Vamos lá Nossa Fiquei resfriado Puta que pariu Ó Pegamos rei E agora Deixa eu fechar aqui E abrir de novo Precisa de mais dez K É isso? Dez K Vamos dez K São vinte Dessa aqui Isso Agora vamos lá Mano Mano Nem acredito Uma cagada Uma cagada Do cagada Da cagada Lógico que a gente precisa de mais uma arma dobrada Ok? Pra gente poder fazer a fusão E se der Se for o caso É porque agora realmente Eu vou ter que gastar um pouco mais de cash Pra fazer a fusão Porque eu tipo assim Eu tenho oitenta pergaminhos Eu preciso de cem né Então eu terei que comprar vinte pergaminhos Tá? Aí são vinte pergaminhos Mais trinta k de cash Dos três itens E mais os cinquenta k de cash Pra transformar A arma dobrada Então A gente vai acabar É Fugindo um pouco Dos nossos planos Entendeu? Mediante A esse item novo Não que seja ruim Pelo contrário É ótimo Entendeu? Mas a gente pode acabar Não conseguindo fazer Mas a gente Mesmo assim A gente vai tentar Tá? De qualquer jeito A gente vai Fica tranquilo Que a gente Vamos ver O que a gente vai fazer A meta aí É ficar forte Com quinhentos reais O máximo que der Não Precisa de mais Três Uma Ah lá Acho que é só mais É mais três mesmo Tá certo E com isso A gente pega Imperador Pronto Imperador Pegamos o imperador Agora tá liberado Agora falta só pegar Cento e cinquenta Amanhã a gente já pega E já usa Essa belezinha Ok? E aí A gente volta Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo meio surpresa Não imaginava Que eu ia fazer Esse vídeo Tão cedo Tá? E Bom É isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De se inscrever no canal Não se esqueça De dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu Gareninha Partiu Fui Tchau Tchau Tchau